MÚSICA 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 Bom, na pista do tesouro Então acho que a gente tá indo bem, né? É o que o jogo indica Só que as coisas tão tensas A gente tem iluminação natural de novo aqui, luz natural Só que esse lugar aqui não me parece Nada seguro, tá? Parece um cemitério Praticamente, né? E tem essas iluminações Aqui, ó Essas luzes, essas luminárias E isso Não me parece nada bom Porque significa Que esse local aqui foi explorado Está sendo explorado E as pessoas que tão explorando esse lugar Não querem a gente vivo A gente já descobriu isso Então vamos tomar muito cuidado E vamos seguir Ó aqui, ó Então provavelmente essa porta vai estar fechada, né? Não tem como mexer Vamos ver aqui, ó Ah, mano, você tá brincando comigo que você não alcança o negócio Tem que pular aqui, será? Não Tem que subir por aqui, então, talvez Aqui, não Não dá pra subir ali Será que é aqui que tem que subir? Vamos ver direito qual que é o caminho, então Porque eu não sei Ah, beleza Então a gente vem pra cá Não, bobão Aê! Não, idiota Fez tudo errado, meu Fazer de novo Fazer de novo aqui O jogo tá ficando muito tenso, galera Aê! Beleza, agora vai dar certo A gente pula pra cá Vem pra cá Pra cá Aê! Conseguimos, agora vai Agora vai Já rolou, já rolou Talvez aquela Isso aqui caia Não, não caiu Se a gente caísse não ia ter como seguir, né? Faz sentido não ter caído Beleza, vamos conseguir passar Pro outro lado da porta, então Ok Caraca, tem uma janela aqui Não, idiota, pro outro lado, né? Não, anta Aê! Dá pra descer, será? Já deu Não! Caraca! E aí? Ah, maluco Olha isso Esses caras tão matando Acho que com três tiros Os caras são muito fortes E tô com essa porcaria de arma E tô com essa porcaria de arma Beleza, matamos o cara ali Mano, tem vários caminhos aqui E tem um inimigo ali Eliminamos Olha o corpo do cara ali, caiu meu Essa pistola aqui não é tão ruim Porque ela atira muito rápido Mas ela não é nada precisa Minha mira não é nada precisa Também Então a gente tem que ir para o topo da igreja Vamos tentar descobrir como fazer Opa! Tem algum tesouro aqui Eu acho Vamos ver um recipiente de pássaro de ouro Beleza, então Vamos seguir aqui A gente tem que chegar então no topo da igreja Tá Galera, isso aqui não me parece Absolutamente nada Seguro Então é nóis Olha isso cara Como é que ele confia Em pular nesses pedacinhos de madeira aqui Mas vamo aí né Tamo aqui, não é agora que a gente vai desistir Caraca Essa estrutura tá bem confusa agora Normalmente o jogo é mais linear do que ele tá agora Tipo alguma coisa de sacrifício ali hein Não dá pra ir pro lado de lá E aí? Pra pular aqui Eita Tá tenso Tem que subir, será? Ah, tem uma janela ali hein Vai ter inimigo aqui né Certeza Ó, tem até proteção já Não, acerta os cara mano Você é meu Belezinha Tá vivo ainda ô querido? Ou você vai aparecer? Acho que a gente eliminou o coitado ali Vamo ver o que tem pra cá Não quero essa arma Não quero essa arma Shotgun tá me servindo muito bem Muito bem, obrigado Tem um tesouro aqui Que é um cálice espanhol em ouro Melhor ouro do que prata né As coisas estão ficando melhores Significa que vão ficar mais perigosas Coração em chamas Coração em chamas Coração em chamas Duas chaves Acho que a gente tem que encontrar esse coração e pôr fogo nele Aqui Ah, pra cá Beleza Deve ter que pular aqui, vai dar cagada Espero que não caia aquilo Aquele barril ali Acho que a gente vai ter que estourar hein Esse que a gente passou do lado Será? É... Difícil dizer Vamo seguir por aqui então Conseguimos Eu não tô sentindo segurança nisso aqui Ah, tem uma chave gigante ali ó Será que vai aparecer inimigo? Ó, tem um sino ali embaixo A gente passou por aqui já Aqui é o lugar onde a gente passou no capítulo anterior Tem que abaixar então ali Tem que abaixar então ali Onde será que tá a outra chave? Uma tá aqui Uma tá aqui, a outra deve tá ali Ah, tá ali Beleza, deu pra enxergar Como que a gente chega lá será? Vamo tentar entender aqui Não deve ser muito difícil Quer dizer, pode ficar difícil se aparecer inimigo né Pra lá Aê Será que dá pra chegar ali daqui? Não Resposta Não, não dá Não dá Então vamo fazer esse trecho aqui de novo É um trecho rápido então não tem muito problema né Ele vai olhar de novo ali ó As duas chaves As duas chaves abrem o coração O tesouro dali a gente pegou já Então vamo seguir galera Não vou nem abrir ali Dessa vez eu vou tentar acionar a chave Que vai tá pro lado esquerdo Antes Pra garantir que a gente sabe o caminho correto Eu não vou explodir aquele barril dessa vez Pra gente ter ele de reserva Porque a chance de vir alguém atrás da gente é grande A gente tem que combater os caras né Então vamo tentar planejar para o futuro já Vamo aí Mas tá dando certo Será que tem que pular pra lá? Dá pra agarrar ali? Não me parece dar Talvez dê pra pular ali direto daqui ó Caraca, não dá Eu vou descobrir aqui então É galera, era por aqui mesmo Agora vai dar certo Vai dar certinho Isso se não aparecer inimigo né Pra... Pra estragar tudo Ok Vamo então acionar essa chave Que é um tipo de alavanca bem bizarro E aí a gente volta por aqui Talvez na volta caia alguma barreira na qual a gente tá Se agarrando Vamo ver se vai cair Pra indicar que pra voltar Não... Não vamos voltar mais Mas não caiu Não caiu Então eu me enganei E a gente vai vim pra cá Não idiota Tá bem louco Tem que pular pra lá meu querido Aí beleza Pular pra cá Espero... Muito... Ai Tá atirando Vou fazer de novo Pera aí Beleza galera Acho que agora não tem muito espaço pra erro né A menos que apareçam inimigos Então... Vamo ativar a segunda chave Eu só não sei como a gente faz pra chegar lá Será que a gente tem que descer aqui? Eu não entendi muito bem como que a gente chega lá pessoal Vamo tentar ter uma visão Da região aqui De o que poderia nos levar até lá Deixa eu vim pra cá Pular aqui Como será que chega ali? Não tem nada aqui onde a gente possa atirar Aqui talvez? Não Cês tão vendo como faz pra chegar ali pessoal? Eu não tô vendo Eu não estou vendo Eu vou arriscar descer Eu tô com receio de descer Mas vamo ver É... Não é pra descer Vamo ver da onde a gente vai continuar Continuamos daqui Será que dá pra seguir por aqui? Não dá pra seguir por aqui Não Não Ó... Isso aqui não explode Não deve dar pra agarrar nisso também Não dá Ele se joga Vamo pensar como é que faz pra chegar lá Tá... Não deve ser explodir aquilo Não deve ser explodir aquilo Ali não tem o que fazer também Não dá pra atirar nesses cabos aqui Não Ali não dá Que imaginei que talvez desse pra destruir o cabo, né? Aqui não é Caramba galera Que coisa tensa Tem umas correntes ali Mas eu não acho que tem que Mexer nas correntes Eu vou tentar Me movimentar pra lá Pela lateral aqui Dá pra pular ali direto? Será? Dá Ah maluco Eu fui bem burro, né? Mas enfim A gente tem que mostrar como a gente de fato Ah mano Cê tá me tirando cara Eu não entendo o que que acontece Que as vezes o cara fica travado assim Vim pra cá então Mas o legal da série é mostrar pra vocês Os meus pontos fracos Os meus pontos fortes Né? Cê ficar acertando o tempo inteiro É mentira Não sou eu Deixa eu ver se dá pra descer Idiota Não se joga Esse jogo Ele é espetacular Eu tô achando que a história dele é muito boa O gameplay no geral Mas se tem duas coisas que eu reclamaria a respeito dele são O combate as vezes é difícil demais E a movimentação nessas explorações as vezes é meio falha Tipo não quero me jogar Eu quero vim pra cá E pegar E pegar nesse negócio aqui Vamos ver se ele Ó Ele tá Ele não tá Agarrando o negócio direito Eu vou fazer ele fazer isso agora Vamos tentar Vem Não Vem 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 Beleza. Finalmente, hein? Cruz de ouro com pedras preciosas. Barato ali. Tá parecendo promissor. Ué? O que será que tem que fazer aqui? Algo aqui tem que ser feito. Que estranho, hein? Nem ideia de pra onde a gente tem que ir. Não tenho nem ideia. Tem o coração. As duas chaves. Não. Ih, galera. Eu travei aqui. Eu não sei o que fazer, não. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Ei, Sully. Eu estou aqui. Lembra Roman e Navarro? O que o red herring que eles enviou para levar eles? Sim. Bem, eles estão no topo da caixa de caixa de caixa. Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Olha, eu vou precisar de uma diversão para eles sair daqui. Você tem, filho. Uma diversão. Vem logo. E, Sully. Sim. Uma vez que eles saibam, me encontre no mausoleum. Mas venha através dos catacombs. É mais seguro dessa maneira. Agora eu tenho que passar por todos esses catacombs sem se sentir notado. É, as coisas tão complicadas, cada vez mais complicadas. Como é que a gente vai fazer para não ser notado? Sully has escaped. Spread out. Find him. Sniper, nada mal. Munição. Só não sei onde vão estar os inimigos, né? Sniper nada mal. Vou tentar matar esse aqui Na tranquilidade Não sei se vai ser possível Beleza, conseguimos um aqui Mas os caras já encontraram a gente Matamos um ali Maluco, o que é isso? Na testinha Não Ah, já era, mano Já era, peguei uma posição ali Muito ruim pra matar os caras Tô tentando dar uma olhada aqui Mas difícil encontrar os inimigos Beleza Headshotzinho aqui Né? Mais um eliminado Mais um eliminado Beleza Mais um aqui, ó Aí as coisas estão fluindo bem Onde estão? Ah, tem um cotoco ali, cara Proteger aqui Não Caraca, que susto Só faltava eu ter matado tanta gente assim E morrer assim do nada Beleza Nada mal Nada mal A gente foi bem até Desert Eagle, será? Vamos, né? Pra dar aquela variada Tem alguma coisa aqui Tive a impressão que algo brilhou ali Não, maluco Beleza, eliminamos o cara lá Tem mais gente aqui, será? Tem Tem Não Sai fora, maluco Não Ah não, cara Olha esse jogo Sem noção, meu E tem que fazer tudo de novo Cara, é muito sem noção a dificuldade desse jogo Bom, vamos aí Eu vou tentar passar aqui E na hora que fizer sentido eu volto Vai Ele está lá Triante Não Cal Chega! O que é isso? 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 O que é isso?